Porque todas as pessoas têm potencialidades para ser mais além daquilo que eles podem ser. Só que algumas não sabem, não é? Exatamente. Nós já vamos falar sobre este quadro, mas não digas já. Porque é um quadro que tu queres oferecer a uma associação que nos é também ela muito querida. Mas sobre isso falaremos mais daqui a pouco, porque agora, sim, vem aí a Bomba! A Bomba Latina é a Ana Malhoa! Cortesol, este é o seu clássico do verão. Bomba Latina! Bomba Latina! Sube, sube! Hasta las nubes! Sube, sube! Hasta las nubes! Sube, sube! Caliente! 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 Tenho sabó nas minhas vaias, calor dentro do corpo, magia dos meus baixos que envenenam. Tenho a chama que te queima, amor que te condena. Eu tenho o teu control. O meu coração arrimo a soleira e na tua vida eu sou a primeira. Tenho qualquer coisa que te desespera. Vamos lá gozar! Bomba Latina! Sou pura adrenalina. Uma paixão de rosas e espinhos. Caliente é como um fogo. Bomba Latina! O ritmo que domina. Sensual eu vivo a vida. Sem medo da loucura do humor! Chique bom, chique bom, chique bom Marmo. Trimaldina! Tenho a força do meu povo Gravado no meu peito E um canto que me faz tão diferente Tenho e sei tudo o que quero Minha alma é de ferro Eu tenho o teu controle O meu coração arrimo a soleira E a tua vida eu sou a primeira Tenho qualquer coisa que te desespera Vamos lá gozar Bomba Latina Sou pura adrenalina Uma paixão de rosas e espinhos Calenta como for Bomba Latina O ritmo que domina Sem sal eu vivo a vida Sem medo da loucura do amor Que bom Sui, sui As talas tui Sui, sui As talas tui Sui, sui O meu coração arrimo a soleira E a tua vida eu sou a primeira Tenho qualquer coisa que te desespera Vamos lá gozar Bomba Latina Bomba Latina Sou pura adrenalina Uma paixão de rosas e espinhos Calenta como for Bomba Latina O ritmo que domina Sem sal eu vivo a vida Sem medo da loucura do amor Bomba Latina Sou pura adrenalina Uma paixão de rosas e espinhos Calenta como for Bomba Latina O ritmo que domina Sem sal eu vivo a vida Sem medo da loucura do amor Bomba Latina Olha, eu vou-vos explicar Uma coisa Porque é É mais do que Isto é por adrenalina Até deixa cair o disco Desculpa a minha Olha, deixa cair o disco Partiu o disco todo Toda a gente sabe que o João é louco Boa Ana Boa Ana Que lindo Boa Ana Boa Ana Isto foi falta de carinho Nem aprendo o teu trabalho É que fiquei tão Com pura adrenalina Grande ritmo Obrigada Boa tarde Boa Boa Parabéns a todos Ana, diz-nos só uma coisa Tu já tens videoclipo deste tema? Não, mas vai Vai ouvir videoclipo Mas devias aproveitar Esta participação no Portugal no coração Muitos parabéns a toda a equipa Que fez este tema Porque parecia um videoclipo É maravilhoso Exato Temos aí você Posso aproveitar-me? Pode-ta Se a RTP baixar O proveitam está A estar deste vídeo Com o tempo Olha, é pedir autorização E seguir com ele em frente Então vá Muito bem Oh Ana, fala-nos então deste grande Mais novíssimo disco Caliente Olha, este é mais do que Caliente Este é Partiriente Olha É um disco com muito ritmo Como vocês já podem estar a ver e a sentir É mesmo Caliente São dez músicas de pura adrenalina Onde tanto eu como toda a minha equipa Quero pôr Portugal a dançar De Portugal para o mundo Aqui está Ana Malhoa A bombar com esta bomba latina E linda como sempre E próximo espetáculo vivo, Ana Olha, eu quero realmente agradecer A todas as pessoas que estiveram connosco Desde o outro fim de semana em Argentói Também este fim de semana em Albergaria Em Porto Acombó E também na Ribeira do Porto Que foi espetacular Um grande beijinho para toda essa gente bonita E no próximo dia 14 Vou estar em Geneve Na festa católica da Associação Portuguesa Que vai ser fantástico O ar livre Uma festa onde estão milhares de pessoas E que quero pôr Portugal realmente a dançar 14 e 15 Dia 15 vou estar com o meu pai lá também Já apresentar este novo disco O Caliente Já apresentar este novo disco Também fiz questão de estar em Paris Com o meu pai e com a Índia Com as três gerações Porque realmente a vida tem permitido Poder fazer estas coisas Estar junto da família Poder também ter sucesso na minha carreira E também junto da família Portanto é sempre um prazer Poder apresentar os meus espetáculos a solo E também com as três gerações Com o meu pai e com a Índia Pois claro Oh Ana, se nós te pedirmos Para em 10 segundos apresentar toda a gente Consegues? Claro que sim Então vamos lá Vamos aqui para o lado Débora, Fernando, Joana, Pedro, João E o nosso diretor musical, Luque Claro, esteve um grande diretor E na nossa sala de estar já temos um grande amigo Do nosso convidado principal O Celso Pereira Um aplauso para João Morgado Bem-vindo, João Obrigado Ainda por cima que sabemos que esteja Não é um dia particularmente agradável O que está acontecer com ele É verdade É verdade Paciência Olha sempre assim para este lado E torna-se mais fácil Exatamente, fico direito Então há quanto tempo é que conheces o Celso? Há sensivelmente três anos O Celso Eu comecei por conhecer o Celso Quando entrei num projeto Na Escola Superior de Educação de Coimbra Na Associação de Estudantes Agora é presidente da Associação de Estudantes Exatamente E conheci o Celso Da sua arte Das suas posições que fazia E houve um dia que lia um texto dele E houve uma aproximação natural E daí começámos o nosso processo de amizade Fizemos algumas posições Do trabalho do Celso da escola Ajudámos no que podemos No lançamento do Celso E aqui estamos Presentes hoje no Portugal no coração Para demonstrar o trabalho do Celso Mas para além do Celso Enquanto pessoa Uma pessoa determinada Uma pessoa de coragem Como é que o João caracteriza A veia artística A parte artística do Celso? O Celso começou muito forte Quando entrou na escrita E mesmo na sua pintura Era muito agressivo Depois passou a ficar Uma pessoa mais calma Com o desenvolvimento do tempo Passámos algum tempo juntos E falámos sobre alguns aspectos Que achamos que ele deveria melhorar E melhorou bastante Tanto na escrita Como na pintura Porque há uns altos e baixos No Celso A nível de personalidade Também com o acompanhamento Que ele tem tido E com a medicação que toma Acho que o Celso neste momento Está muito melhor A nível intelectual Emocional E profissional Profissionalmente Está muito melhor Do que há três anos atrás Muito bem Entretanto como é que ele é Como artista Já percebemos também Que houve mudanças significativas Até no trabalho Que agora nos mostra Mas enquanto pessoa Enquanto amigo Enquanto pessoa como amigo Está sempre pronto Para ajudar muito preocupado Com o que Se nós estamos bem Ou se eu estou bem Neste caso Que é o meu caso pessoal Se eu estou bem Se alguma coisa Se ele me vê assim Um bocadinho mais estressado Está sempre muito preocupado Sempre a perguntar Como é que eu estou E é um bom ombro amigo Dá para falar De vários assuntos com ele E conseguimos ficar livres Às vezes quando temos Aqueles momentos de tensão Principalmente na Escola Superior de Educação de Coimbra Que às vezes temos tensão E o Celso está lá sempre presente Com uma frase Mas nem que seja só Para rir um bocadinho E rirmos um bocado Muito bem O Celso já aqui frisou Que neste processo todo Foi fundamental E preponderante O apoio dos amigos E principalmente da mãe Não é verdade? Pois é Ela está aqui para falar connosco Ao telefone Muito boa tarde Helena Olá Helena Boa tarde Boa tarde Olá boa tarde Bem vinda ao Portugal no coração Olha Desculpa lá Mas eu não estou a ouvir Não está a ouvir? Não não Pronto Então temos que pôr aqui Um bocadinho mais alto Mais alto Está a ouvir-nos agora Helena? Agora estou a ouvir Assim um bocadinho Mais ao fundo Ao fundo? Estamos muito ao fundo Helena Helena Ah já estou a ouvir qualquer coisa Está a ouvir qualquer coisa Pronto Bom Antes de mais nada Me desparabéns pelo filho que tem Obrigadinha De nada Fico muito obrigada Pelo programa que estão a fazer por ele Ora é isso Ora é essa Ele merece É um jovem de muita determinação E talento Isso é muito importante É, é, é Ele tem muito talento Tomi Tem muito talento E eu não sei Como é que ele consegue Buscar esse talento todo Tenho muito orgulho por ele É um rapaz É um rapaz muito obediente Faz muitos amigos Faz muitas amizades Mesmo Que ele não conheça ninguém Ele consegue arranjar amizades Eu não sei a quem é que ele Pronto Sai com essas Com essas características Eu não Palavra séria Não sou capaz de explicar Onde é que ele foi buscar Esse talento todo Ele faz-me admirar Ele Ele Eu estou admirada Com as coisas Que ele está aí a dizerem Eu estou admiradíssima Sim, porque ele não tem Nenhum Ele consegue enfrentar muita coisa Que eu não consigo E ele Eu tenho muito orgulho nele Nas coisas que ele faz Em tudo E eu também tenho sido Um bom pilar para ele E ele sabe-o muito bem Ele já falou sobre si Logo no início Da nossa conversa Falou só Logo sobre a importância Da mãe Helena A verdade é que depois de um processo E de uma infância E desenvolvimento de vida Na adolescência Muito complicados A verdade é que agora O Celso É um jovem Já um homem Completo E a caminho da sua independência Não é? Isso também Deve orgulhar muito No seu filho Sim, sim, sim E pronto Eu também orgulho No trabalho que ele faz Nas coisas que ele faz Que ele realmente Ele faz coisas fantásticas Que eu não sou capaz De descobrir Onde é que ele vai buscar Esse talento Essas coisas Essas ideias Muitas Mesmo aqui vizinhos E tudo Admiram-se Colegas minhas de trabalho Admiram-se Pessoas idosas Onde é que ele vai buscar Esses talentos Ou quem é que ele sai Eu não sei expressar Ele realmente Tem um talento De admirar Mesmo Os médicos E tudo Onde ele anda a ser Acompanhado No hospital Eu também Tenho passado uns Pronto A minha vida Têm sido altos E baixos Tenho passado Uns pecados Maus pecados Mas tenho conseguido Superar Estas coisas todas Nalguns sítios Muitas vitórias Outras Menos vitórias Mas tenho tido Muita força Mesmo assim O que eu tenho passado Muito bem Helena E ele também Pronto Tentá-lo ajudar Para ver se ele É realmente Alguém Muito bem Helena Celso Queres dar alguma mensagem Algum beijinho A tua mãe especial Quero dar um beijo especial A minha mãe Também à minha avó Que contribuiu também Para isso Foi uma pessoa Muito especial Para mim Que já faleceu A avó dele E tem sido Muito bom Para ele Mas perdeu-se E À minha irmã Acho que foram As três pessoas Mais importantes E há uns padrinhos Que contém-me contribuíram Para isso Foi as pessoas Mais importantes Mas a minha família Contribuíram Para o meu desenvolvimento E que sempre me apoiaram Quando menos O que mais precisava Para desabafar Para momentos Menos difíceis Porque estavam lá sempre Muito bem Muito obrigada Celso Tu és realmente Um rapaz muito especial Helena Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Celso Tu fizeste Uma primeira exposição Em 2004 E depois fizeste outra Não Já fiz várias Já fiz várias Aquela Que me mais marcou Inicialmente Foi em 2008 No Hotel Dom Luís Foi aquela Que me diquei Que mais trabalho Porque diquei Foram cerca de 5 meses A fio Para pintar Cerca de 14 obras Pintava todas as semanas Todas as semanas Semanas, semanas E semanas Até durante as semanas Tive-se de ficar Um quadro Até fiquei aquele ali Estava das chapatilhas Tive-se de ficar À pressa Na fogueira Porque Olha se queimasse É que eu queria ver Tive-se de ficar À pressa Na fogueira Porque é óleo E as tintas Demoram um tempo A secar Para expor E está um bocadinho Ainda foi um bocadinho Fresco E acho que foi um bom Revoltado Agora tem esta obra aqui Que vem a oferecer À instituição Sual Com a qual Vocês são Não sei Nós somos embaixadores Sem embaixadores Sem embaixadores Os meninos A sol Grande vagina A todos Vejinhos A atrozinha Da Almeida Não sabia Mas para ser a saber A fazer a saber E este é um quadro Que tu lhes queres oferecer Sim Quero oferecer Para Contribuir Para eles Eu também tenho A nível de arte Não sei se o João falou Mas eu gosto de incentivar A nível de arte Como ações solidárias O João pode provar disso É verdade Tu estás envolvido Numa série de iniciativas De solidariedade Já estive na FIART Como voluntário Vou ao lado de idosos Já às vezes dá uma paladinha Ao lado de idosos Gosto a dar Já fiz voluntário Ao ofrecimento Para recitais de poesia Gosto Gosto de recitar poesia Infantil Infantil Já também fiz recitais de contos Alguns contos meus Para crianças De infantário E é sempre um Importante É sempre importante Eu dar a conhecer A arte Às pessoas E é E esse desenvolvimento Esse desenvolvimento Esse desenvolvimento Que me faz Ser o que eu sou É a arte Dar a conhecer A arte das pessoas E se eu posso ser solidário Com aquilo que eu gosto De fazer Que é arte Acho que é importante Já agora queria Partilhar um bocado Do meu livro Olha Iamos pedir Para o Partilhar Para fechar a nossa conversa Porque já não temos Mesmo mais tempo Por isso Vamos então ouvir um certo Pelo Val Estica a rédeas Ele está inquieto Como se tivesse Enfeitiçado Pelo som E nem o frio Que corta os dedos Quebra esse anseio De quem será Aquela voz cristalina? Filipe passa Pelo riacho Estuval E a tonfera Soleta risos Profundo E vindo da floresta Nele Naquela voz cristalina Há uma expectativa De encontrar uma deusa Mas será uma deusa? É isso que também Procura-se neste livro Será uma deusa Iara? Muito bem Muito bem É um prazer Se ver aqui O pessoal No coração Muito obrigada Obrigada João, muito obrigado Também E ficamos À espera De mais novidades Próximas exposições E tudo o que tenha a ver Com a tua arte E com o teu talento Obrigado Já agora Passem a Roda Pé Uma site Já passaram tudo O Roda Pé é todo teu Olha, está o site Está o contacto Ok, obrigado E a Facebook É Celso Pereira Não tem nada a enganar Celso Pereira Celso Pereira Já agora Eu fiz um gratão Prei P-R-I Ah, é Prei Eu pensaria Eu ia dizer Preira rápido Não, é Celso Pereira Como está aí escrito Ele tem Facebook Portanto, entrei em contato Obrigada E um grande aplauso Um grande aplauso Obrigado, obrigado Para ainda ter o nosso palco Deixem-se estar Deixem-se estar Deixem-se estar O que esteve connosco? Porque vamos conversar com o Luís Olá a todos Olha a juventude Isto é que é o poder Olha aos ricos Meu Deus, saiu-nos o aeronaves Vocês são o FMI Olá Luís Olha o Gantoni Bem-vindo ao Portugal No coração Vocês é que são o FMI Não, eu venho de solucionar o problema Exatamente, muito bem Luís Fortes O homem do espetáculo O entertainer Night and Day Não é verdade? Também Também Que espetáculo é esse? O espetáculo Night and Day É um espetáculo alternativo a este Este aqui surgiu já em 98 Mas houve oportunidade Agora nesta época Que está a faltar dinheiro A toda a gente, obviamente Do Mr. Man A começar a distribuir A distribuir Isso é o que nós precisamos A ideia é essa As pessoas que têm dinheiro Em vez de tê-lo guardado no banco A ganhar bolor Que venham fazer como eu Distribuir